Bom dia, pequenos filósofos! Tudo bem com vocês? Bora filosofar! Tia Ana, cadê você? Bom dia, Tia Yara! Estou aqui preparada para filosofar. Vamos lá? Vamos lá começar mais uma aulinha de filosofia, página 11. Olha só que legal vai ter essa nossa aula hoje, meus amores. É o que parece. Observar semelhanças e diferenças nos ajuda a descobrir o que é cada coisa. No entanto, lembre-se, é necessário observar tudo com bastante atenção. Por exemplo, você sabia que alguns animais se parecem muito com árvores, folhas ou pedras? Geralmente, eles se confundem com estes elementos e assim podem ficar mais protegidos. Essa capacidade de se disfarçar no ambiente chama-se camuflagem. O que é camuflagem? Olha só, essas fotografias mostram um dos reis da camuflagem, o camaleão. Ele é capaz de mudar de cor para não ser percebido no ambiente. Vocês lembram que no bimestre passado nós estudamos sobre o camaleão? Teve a historinha do camaleão. Lembra que a tia contou a historinha do camaleão para vocês? Que ele mudava de cor, né? Lembra? Vocês lembram? Então, o camaleão, ele se camufla muito fácil. Se ele está na árvore, nas folhas verdes, ele fica verde. Olha ele aqui, em cima do palito de fósforo. Ele ficou da cor, ó. E isso, meus amores, faz com que eles se protejam no ambiente contra predadores, né? Então, é muito importante. Isso aí é muito importante, essa camuflagem dos animais. Que faz com que eles se protejam dos predadores. Agora, vocês vão ver um vídeo muito legal explicando sobre a camuflagem. Prestem bastante atenção, tá bom? Camuflagem Veja nessas imagens como muitos seres vivos têm características de adaptação ao ambiente para se confundirem com ele. Com isso, esses seres podem se defender e se esconder de seus predadores. O gafanhoto tem a mesma cor das folhas das quais se alimenta. Se olharmos rapidamente para esse ser vivo, ele passa despercebido. Essa é uma importante estratégia de defesa chamada camuflagem. Vamos lá, galerinha! E por falar em camuflagem, que é a capacidade de se disfarçar no ambiente para se proteger dos predadores, observem essas imagens a seguir. O que vocês estão vendo? Olha só, temos alguns bichinhos camuflados. Vai circulando aí, vocês conseguem ver. Olha só, temos esse bichinho que parece uma folha. E esse aqui? Está camuflado na areia. E aqui? Olha só, parece um tronco de árvore. Cada imagem que você observou, corresponde a uma pergunta. É ou não é? Parece ou não parece? Será que tem alguém aqui ou não? Hum, é hora de filosofar, de observar, de analisar. Verifique se você acertou todas as respostas. Para isso, observe as imagens ampliadas no material de apoio. Então, vamos lá. Vocês vão destacar o material de apoio com bastante capricho e observar. Será que é ou não é? Preste atenção. Vamos lá, galerinha. Hora de filosofar. Quantas vezes você já parou para observar, para analisar? Já chegou pertinho de alguma coisa e, de repente, não era o que você pensou? Olha só, você já encontrou algum bichinho camuflado? Ou, às vezes, você já parou, observou, analisou e chegou a uma outra conclusão? Então, olha só, vamos conversar um pouquinho. Vê se isso aqui já aconteceu com você. Olha só, pensei que era um galho, mas, na realidade, era... Completa aí. Pensei que era chocolate, mas era... Não pode falar. Pensei que era perfume, mas era... Pensei que era a voz do meu amigo, mas era... Ah, que legal! Viu como é importante parar, observar e analisar? Nem sempre as coisas são como elas se parecem. E, de acordo com o que nós acabamos de conversar, vamos lá, de repente, você já se deparou com uma realidade que não era exatamente o que você achou que era. Então, vamos lá, pensei que era, mas, na realidade, era... Ah, isso mesmo, pode completar com muita calma. Qual é a causa? Todos os dias, várias coisas acontecem à sua volta e nem sempre você sabe por que elas acontecem. Entretanto, se você observar essas coisas atentamente, poderá descobrir as causas de muitas delas. Olha só! Então, assim como os filósofos e os grandes cientistas, vamos parar, observar, analisar e fazer perguntas. Bora lá? E aí, galerinha, observem essa imagem. Olha só o que esse filósofo está fazendo. O que pode ter causado essas coisas? O que essas coisas podem causar? Então, assim como Aristóteles e os grandes cientistas, os grandes filósofos, eles costumavam parar, observar, analisar, pesquisar, registrar tudo o que acontecia ao seu redor. E você, você também está filosofando, observando, pensando. Você está cheio de dúvidas. Hum, que legal! Vocês sabiam que as pessoas inteligentes, elas gostam de perguntar, de observar. Isso mesmo, galerinha! Por que dia? Por que noite? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? De onde vem a chuva? Por que temos o barulho do trovão? Ah, com certeza você está crescendo e cada vez mais você tem dúvidas, questionamentos e isso é muito importante. É sinal que você é super, hiper, mega inteligente. Hora de filosofar? Olha só, siga o exemplo de Aristóteles. Então, vocês já estão seguindo, né? Já estão observando, analisando, questionando, registrando as suas pesquisas. Tem gente que gosta de observar e vai lá no caderninho ou no diário secreto e anota tudo. Então, vamos lá. O que pode ter causado essas situações? Olha só, por que vocês já acham que os bebês choram? Sofia está sentindo frio. Por que tem dia que é frio? Tem dia que é calor? Por que o sorvete derrete? O que essas situações podem causar? Então, vamos pensar. O jarro de vidro está caído na mesa. O que será que aconteceu? Júlia está pintando a parede da sala. O que vai acontecer? Está chovendo. Por quê? O que vai acontecer após a chuva? Ah, quantos porquês? Quantos questionamentos vocês têm o dia inteiro, hein? Isso é muito importante. Então, continuem filosofando, perguntando e querendo aprender cada dia a mais. Isso mesmo. Então, aproveita esse momento que vocês estão com a família. Observa, pergunta, analisa, filma, tira foto. Isso mesmo. Se de repente acontecer um fato inusitado, um fato diferente na sua casa, filma, filma tudo, registra tudo. E logo, logo teremos muita história para contar, hein, galera? E vocês sabiam que toda causa tem um efeito, tem uma consequência, tanto coisas boas como coisas ruins. Então, observem essas imagens. Olha só. Pesaram no rabinho do Totó. O que vai acontecer? Tadinho. Totó vai ficar doente. Ele vai chorar. Ele vai ficar chateado. Ele vai ficar triste. Bia ganhou um presente. Vocês acham que ela ficou? Ah, Bia ficou muito feliz. E vocês? Vocês gostam de ganhar presente? Hum, você prefere ficar feliz ou triste? Você gosta de chorar ou dar risadas? Ah, muito bem, meus amores. Então, vocês já sabem, né, que toda causa tem uma consequência, tem um efeito, hein? Fica a dica. E por falar em causa e consequência, vamos adaptar essa atividade. Então, olha só. Por causa desse coronavírus, dessa pandemia, tivemos que ficar em casa. Então, olha só. Qual foi a causa? Devido à pandemia, olha o efeito. Tivemos que ficar em casa. Oh, isso nos deixou um pouco triste, não foi? Mas, mesmo em casa, mesmo tendo aulinha online, continuamos conectados, juntinhos. Então, vamos lá. Vamos fazer essa atividade. O rabinho de totó está doendo. Então, temos aqui um efeito. Por que o rabinho de totó está doendo? Completa aqui. O que você acha que aconteceu? Ai, tadinho dele. Temos aqui um outro efeito. Olha só. Bia ficou feliz. Por que será que Bia ficou feliz, hein? Qual foi a causa? Qual foi o motivo que deixou Bia feliz? Então, vamos completar, hein? Bora filosofar. Vamos lá, pequenos filósofos. Você fez descobertas interessantes ao estudar os assuntos deste capítulo? Saiba que ainda há muito mais para você descobrir. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos adaptar essa questãozinha aqui. Você fez alguma descoberta durante essa semana? Você pesquisou, observou, analisou alguma coisa diferente? Que tal gravar um vídeo, um áudio e compartilhar lá no grupo do primeiro ano, hein, galerinha? Combinado? E por hoje é só, galerinha. Lembrando que fica a dica, hein? Você pesquisou, observou, analisou alguma coisa? Grava um áudio ou um vídeo e compartilha lá no grupo, hein? Será um prazer. Não é isso mesmo, Tia Ana? Super beijo, amo vocês. Isso mesmo, compartilha lá com a gente. Um beijo, meus amores. A Tia ama vocês. Tchau, tchau.